Bom dia aí pessoal, sou o comandante Parente, dando continuação aí a nossa unidade 1.0, curva de giro, só para relembrar o que a gente viu na última aula, na última aula a gente viu um filme, o What is Ship Handling, depois a gente falou um pouquinho sobre as forças controláveis e as forças não controláveis que tendem a tirar o navio da trajetória, da derrota que eu quero percorrer, eu uso essas forças não controláveis, o meu propulsor, o leme, a hidrodinâmica do meu casco, espias, ferro, amarra, para fazer frente a essas forças não controláveis do vento, da corrente, de onda, de fundo e etc. A gente viu também o Side Force, que a gente vai ter essa força lateral sendo gerada lá pelo nosso propulsor e pela pá do nosso hélice, a gente viu que o navio andando em linha reta, ele vai ter uma pequena tendência da proa ir para a bombordo e da popa ir para a boreste, por causa do sentido de rotação que vai jogar a minha popa para a boreste e a minha proa para a bombordo e a gente viu também o que acontecia quando eu deflexionava o meu leme, seja para a boreste ou seja para a bombordo, com máquina avante e depois quando eu deflexionava esse leme com máquinas atrás e a gente concluiu que sempre que a gente, com o navio, naquela configuração que a gente sempre fala, um eixo, passo fixo, rotação à direita, quando eu pego a minha manete e jogo de máquina avante para máquina atrás, que o meu navio, ele sempre vai ter a tendência da proa ir para a boreste e da popa ir para a bombordo. Ok, pessoal? Lembrado aí o que a gente viu na última aula, hoje a gente vai continuar falando, hoje propriamente dito, a gente vai falar das curvas de giro e as nossas referências estão aqui nessa transparência. Se eu pegar aqui uma apontadora laser, a gente tem aqui o capítulo 8 do livro do comandante Míguens, Navegação, Ciência e Arte, temos o Arte Naval na página 641 e temos também no PNA, Princípio de Arquitetura Naval, no capítulo de Controlabilidade. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui os propósitos dessa unidade que a gente não tinha visto na última videoaula. Então a gente vai descrever aí os procedimentos de uma curva completa de giro, de uma curva de diâmetro tático e vamos também explicitar e ver por parte aí cada elemento tático, cada dado tático que a gente vai tirar dessa curva de diâmetro tático. E aí nesse item 2 e item 3, são duas comparações bem interessantes, bem legais para a gente aí, futuros oficiais de Náutica. A gente, nessa primeira comparação do item 1.2, a gente vai comparar essas curvas de diâmetro tático de um navio, na realidade vai ser até um conteneiro, a gente fazendo a comparação dessas curvas com esse navio em plena carga e com esse navio em lastro. E a gente vai ver a diferença que vai ter de uma situação de carregamento para outra. na terceiro propósito aí dessa nossa unidade, a gente vai comparar as curvas de diâmetro tático de um navio fazendo essa curva com um giro constante, ou seja, eu não vou variar a minha velocidade e vou comparar essa curva com o navio fazendo uma aceleração. Então, a gente vai ver qual vai ser a comparação das duas turmas, duas curvas, desculpa. E, finalmente, a gente vai planejar uma curva de giro, dando conta de todos os dados que devam ser registrados e observados durante a sua realização. A gente vai começar com esse filme, com essas forças aí que ocorrem no navio durante a manobra da nossa unidade. Está ali a referência onde a gente pode achar esse filme e ele tem uma duração de 9 minutos e 20 segundos. Vamos dar uma olhadinha aqui, bem interessante. Tem coisas aí que eu não vou tocar nessa unidade, mas ele fala já em curva de diâmetro tático, por isso que eu coloquei esse filmezinho. Tchau, 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 tchau. Increased velocidade gives decreased pressure. Water is a liquid. It flows and it is nearly incompressible. When water has to pass through a smaller space, its velocity will increase. The increased velocity will decrease the pressure. An example of this is squat. When the water has to pass between the hull and the seabed, its velocity will increase. This increase will result in a decreased pressure which will make the vessel sink deeper in the water. Accepting that ship handling can be defined as using forces under control to manage forces not under control these forces can be divided into the following three categories. Forces under direct control. Forces under indirect control. Forces not under control. Click the pictures to learn more about these forces. These forces should be under direct control during ship handling. Ship's main engine. Ship's propeller. Ship's thruster. Ship's rudder. Ship's anchor. Ship's moorings. Professional ship handlers should familiarize themselves with the performance and limitations of various ship systems used during manoeuvring. The most important forces said to be under indirect control are the ship's inertia, other hydrodynamic factors such as bank effects, squat, interaction, etc. The ship inertia varies with different loading conditions, but the loading conditions can normally not be changed during a manoeuvre. To a certain extent, changing the speed of the vessel can control the hydrodynamic moment of inertia. Other hydrodynamic factors such as squat, bank effects, etc., can to a certain extent be avoided or minimized if they are known and understood. In practice, it is not possible to calculate the influence from all these forces continuously. In real life, these forces must be estimated based on experience and up-to-date information. There is no substitute for experience in ship handling. The most important forces not under control are tide, wind, waves, current, fouling. Although we cannot control these forces, we can, through close observation and by using available information sources, obtain relevant information, which can be used to minimize the effect of these forces. The pivot point is the point that the ship turns around. Click this text to continue. When the ship is dead in the water, the pivot point is generally in the center of the ship. When initially ordering engines ahead, the pivot point shifts forward as the speed increases. Once the ship is steady state steaming, the pivot point settles back at about one-third from the bow. When ordering engines astern, the opposite takes place. The pivot point shifts aft and settles at about one-third from the stern. The distance from the pivot point to the applied force gives you the turning lever. A long lever gives you more turning moment than a short. Click this text to continue. When making headway, you get a long turning lever, and consequently, you get a greater turning moment. When making stern way, you get a short turning lever, and consequently, you have less moment to turn the ship with. As you could see from the animations, the rudder is much more effective when making headway. The same principles apply when you use bow thrusters or tugs. The water flow from the propeller around the rudder creates forces that help you turn the vessel. If you do not have a water flow around the rudder, you will have no turning effect. When turning the rudder, the water flowing around it will create a pressure zone on one side and a suction zone on the other. These two zones together will create a force called lift. If you study the animation to the right, you will see that the water flow is faster on one side of the rudder. By employing Bernoulli's law, you will understand how the lift force is created. Ship handling in practice can be said to be a circular movement between observing, estimating, assessing, deciding, and executing. A good advice to all ship handlers is to remember the old saying, full speed is full speed. The first step on the way to becoming a professional ship handler is observation of the whole situation. Estimating and assessing possible actions. Deciding what to do. Executing the decisions. Relevant and up-to-date information is essential for the ship handler. Such information can be obtained by Visual observation. Instrument observation. Studying the ship's manoeuvring characteristics. Estimating the external forces correctly. Obtaining detailed local knowledge. Communicating with relevant information sources, i.e. other ships, vessel traffic services, etc. It's not possible and relevant to calculate all the forces and their influence on a particular manoeuvre. However, in order to undertake a correct estimate of what to do in a particular manoeuvre situation, As many of these forces as possible should be known and taken into account. A ship's ability to manoeuvre depends on The ship's steering ability. The ship's turning ability. A gente vai ver isso aí na unidade 3, pessoal. 3 e 4. The ship's stopping ability. A gente vai ver na 2. It's important that the ship handler is aware that the majority of the ships in service today Are operated without any proven documentation of the ship's manoeuvring performance standards. The professional ship handler should familiarise themselves with the advantages and limitations of available equipment In order to optimise its use whenever needed. Another important qualification necessary for the professional ship handler Is an ability to think and plan ahead of the ship Thus being, at all times, prepared for the next move. Interessante o filme, né? Espero que vocês tenham gostado aí do filme. E vocês veem aí que no final... Tem que estar pensando no próximo passo. Eu conheci um prático aqui no Rio de Janeiro que ele falou o seguinte. Parente, tem determinadas manobras que eu tenho que fazer uma ação agora Para daqui a 20, 30 minutos dar certo a minha manobra. Então ele está sempre que pensando no futuro. Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos falar agora sobre curva de giro, né? E ele diz o seguinte, dificilmente o navio mercante vai ter que fazer uma guinada do que mais do que 180 graus. Isso aqui é mais ou menos até comum para um navio de guerra, né? Que está fazendo uma guerra de submarina, caçando submarino, ou querendo dar um perfil diferente para uma aeronave de ataque. Então o navio de guerra, às vezes, faz círculos, etc. O navio mercante, normalmente, tirando aí quando ele gira para sair do porto, para entrar no porto, né? Ele dificilmente no mar vai fazer uma guinada maior do que alguns graus aí, 30, 40, 50 graus, quando ele estiver lá no wheel over point da derrota dele. Mas essas curvas de giro, pessoal, a gente vai executar e vai fazer mudanças superiores a 180 graus. Vai fazer um giro completo de 360, tem algumas publicações que falam até em 540 graus. E nessas trajetórias que a gente vai fazer com esses giros completos, a gente vai deduzir alguns elementos de evolução do navio e também tirar as qualidades de manobra desse navio para essa velocidade, para esse ângulo de leme que ele está usando. A gente vai ver depois que a gente vai fazer várias curvas, cada curva vai ter a sua velocidade e o seu ângulo de leme e a gente vai tirar, então, esses dados de evolução e de qualidade de manobra. Então é indispensável que a gente conheça, sempre que a gente vai fazer uma guinada dessa aí, acima de 180 graus, a gente tem que conhecer o nosso navio e tem que conhecer os elementos característicos de evolução. Então, se eu estiver navegando num canal estreito com águas restritas e eu tenho que fazer uma guinada de 30 a 40 graus, eu tenho que saber exatamente quanto vai ser o meu avanço, quanto vai ser o meu abatimento, quanto eu vou ter que precisar de água para onde eu estou guinando, seja para a Boreste ou para a Bombordo, para fazer essa guinada no ponto certo e acabar dentro do canal ainda com total segurança. Então, a gente vai determinar aí o comportamento do navio sobre a ação constante do leme. Então, a gente vai sempre ajustar uma determinada rotação, normalmente a gente faz em velocidades de 5 em 5 nós, faz as primeiras curvas com 5 nós, depois vai fazer as segundas curvas com 10, com 15 e por aí vai. Vai estabilizar esse nosso navio num determinado rumo, por exemplo, rumo 000, uma área livre que a gente vai ter, vai estabilizar essa rotação do nosso propulsor para dar ali os nossos 5 nós, estabilizar num determinado rumo, 000 aqui no nosso exemplo, e a gente vai carregar o nosso leme, ou para a Boreste ou para a Bombordo, num determinado número de graus. Cada corrida a gente vai ter também aí ângulos de leme diferentes. Então, normalmente a gente vai fazer uma corrida com 5 nós, para a Leme e a Boreste 5 graus, 10 graus, 15 graus, 20 graus, e a mesma coisa para a Bombordo. 5 nós de velocidade, Leme e a Bombordo 5 graus, depois com 10, depois com 15, depois com 20, cada corrida dessa com um circuito inteiro de cerca de 360 graus. Então, a gente vai permanecer nessa condição, eu vou carregar o meu leme e vou deixar o navio com aquela mesma velocidade, não vou mexer na net, nem vou mexer no meu ângulo de leme, durante mais de 360 graus ou 540 graus em relação ao nosso rumo inicial. E durante esse período que o navio vai ficar girando, a gente vai registrar o percurso que é cumprido lá pelo meu baricentro, pelo CG do navio, pelo centro de massa. Então, como se fosse um ponto ali, se ele tivesse um GPS ali marcando posição por posição, e a gente vai fazer esse levantamento de quanto o navio vai se afastar desse nosso rumo inicial que foi determinado. Daqui a pouco vai aparecer o desenho e fica mais fácil, pessoal. No final, depois que o navio já cumpre os seus 360 graus, a gente vai ver que o navio vai atingir uma condição de equilíbrio, ele chama equilíbrio dinâmico, quando todas as forças que estão sendo exercidas sobre o navio vão ter um somatório igual a zero. Então, vamos adiante aqui, pessoal. O meu navio ali estabilizado no rumo 000, velocidade aí 5 nós, ou 10 ou 15, ou seja, eu vou setar ali uma velocidade no meu propulsor e não vou mexer mais. E nesse exemplo, eu vou fazer uma curva para a Boreste. Então, eu vou carregar o meu leme para a Boreste, inicialmente vou usar aí 5 graus, poderia ser 10, 15 ou 20, nesse ponto ali, e eu começo, a hora que eu carrego o meu leme, eu começo a marcar o percurso que o meu centro de gravidade do meu navio vai executar. Então, inicialmente a gente tem um período reto, depois o navio sofre um pequeno abatimento para a bombordo, se eu carreguei o meu leme para a Boreste, é para a Boreste que vai aparecer um ângulo de deriva que vai carregar o meu navio para a Boreste, eu chego ali, cerca de 90 graus, vou voltar aqui, meu rumo inicial, e aqui 90 graus do meu rumo inicial, vai ser o meu avanço, meu avanço máximo, e aqui é o meu afastamento lateral para a Boreste, para a direita, e o meu navio continua, quando ele chega nessa posição, 180 graus defasado do nosso rumo inicial, está aqui o meu rumo inicial, 180 graus defasado, vai ser o maior afastamento que eu vou ter do meu rumo inicial, o meu navio continua, e aí ele entra naquilo que a gente falou ali, de equilíbrio dinâmico, de somatório de forças igual a zero, no exemplo aí, ele segue reto, não continua, se eu continuasse com o leme carregado, eu ia ficar fazendo esse círculo aí, que a gente viu, desse equilíbrio dinâmico, com somatório de forças igual a zero, essa distância aí, vai ser o que a gente vai chamar de diâmetro tático, que vai ser o maior afastamento, que o meu navio vai ter, em relação, a minha trajetória inicial, vai ser aqui, maior a distância, então, por exemplo, se eu estiver dentro de um canal, e esse canal tiver, 400 metros para a direita, o meu diâmetro tático, tem que ser menor do que 400 metros, senão eu não vou ter água, suficiente, para fazer uma guinada no navio, usando somente a minha velocidade, e usando o meu ângulo de leme, esta velocidade que eu usei, e esse ângulo de leme, a gente vai ver que esse desenho, dependendo aí do ângulo de leme, e da velocidade, eles vão ser maiores ou menores, eu tenho o meu diâmetro final, é interessante, que o meu diâmetro final, que é quando eu estou aqui com somatório igual a zero, equilíbrio dinâmico de forças, esse meu diâmetro final, ele é menor, do que o meu diâmetro tático, eu tenho aqui, esse meu diâmetro tático, que eu tenho essa, essa fase retilínea, aqui uma fase de acelerações, que eu vou ter até um abatimento para bombordo, que a gente vai ver mais adiante, e aí pessoal, eu apresento uma curva de giro, uma curva de diâmetro tático, cuja referência está aqui, é o nosso Arte Naval, página 642, então o navio está com máquinas avante, também para a Boreste, ele carrega o leme nessa posição, dentro de gravidade dele, ele tem um abatimento para bombordo, ele aparece um ângulo de deriva, que ele começa a ir para a Boreste, chega aqui no seu avanço máximo, e no meu afastamento de 90 graus, até 180, e ele entra aqui, na sua curva de equilíbrio dinâmico, essa fotografia aqui pessoal, é a mesma coisa, só que a gente tirou lá do capítulo 9, de controlabilidade do PNA, vou voltar para o anterior, essa aqui é do Arte Naval, e essa aqui é do PNA, a gente vê que tem um pouquinho de diferença, claro, essa daqui é do engenheiro, o PNA tem a visão do engenheiro, e essa aqui é do oficial de marinha, do Nauta, na realidade esse abatimento que ele mostra aqui, ele é menor do que isso, essa daqui talvez seja, parece que o abatimento seria mais precisa, que é a do engenheiro lá do PNA, ele já coloca aqui um ângulo de deriva, que a gente vai ver daqui a pouco, essas definições, já coloca o ângulo de deriva, coloca o pivot point, onde vai aparecer esse ângulo de deriva aí, que a gente vai ver, que é a velocidade tangencial, que vai fazer com que esse navio, guine para a Boreste, nesse exemplo, lá no PNA, ele divide, essa trajetória da nossa curva de diâmetro tático, da nossa curva de giro, em três fases, a primeira fase é essa aqui, eu carreguei o leme nessa posição, e até, eu chegar nessa posição aqui, o meu navio continua andando em linha reta, ainda é uma trajetória retilínea, não dá tempo ainda, é o tempo que o leme leva, para ser deflexionado para a Boreste, não dá tempo ainda, de aparecerem grandes forças atuando no nosso navio, a partir desta segunda fase, aparecem já a parte de acelerações, e as forças que são geradas no leme, quando o meu leme foi deflexionado para a Boreste, então a gente tem aqui, nesta segunda fase, uma fase em que esse raio aqui, desse círculo, ele é variável, o meu ângulo de deriva, ele está sendo variado aqui, ele ainda não é um ângulo de deriva constante, essas acelerações e velocidades, ainda vão se acomodar, e a partir aqui, desse ponto, a gente tem a terceira fase, onde a gente entra num equilíbrio dinâmico, de somatório de forças igual a zero, e se eu nada fizer, não mudar a máquina, não mudar o meu leme, o navio, teoricamente, ficaria fazendo esse círculo perfeito aqui, é claro que a gente está falando aqui, numa situação de condições normais, de temperatura e pressão, sem vento, sem corrente, sem maré, para o navio fazer essa trajetória. A fase retilínea, que eu falei para vocês, a primeira fase, a segunda, que é a fase das acelerações, mais a velocidade, que vai gerar uma espiral, e a terceira fase, que é essa de equilíbrio de forças, que a gente vai ter esse raio constante, aí, da minha curva final, do meu navio. Bem, acabou de falar isso aí, né, pessoal? Retilínea, espiral e circular, vamos continuar aqui, então, na curva de giro, a gente vai ter aí, as seguintes definições, isso aí foi tirado lá, do livro do comandante Miggins, mas é igual também, se a gente for no PNA, essa definição é, é muito parecida, se não for totalmente igual. Então, é a trajetória descrida pelo meu centro de gravidade, do navio, numa evolução de 360 graus, em determinada velocidade e ângulo de leme. Não vamos esquecer que eu vou ter várias curvas, vou ter várias curvas de diâmetro tático, para cada velocidade e para cada ângulo de leme. Então, cinco nós, cinco aboreste, dez aboreste, quinze aboreste, vinte aboreste. Depois eu evoluo para dez nós, aboreste, cinco aboreste, dez, quinze, e por aí vai, e depois para a bomba. E quais são aí os elementos dessa curva de diâmetro tático que a gente vai tirar? O primeiro está aí, é o avanço, que é essa distância medida na direção do rumo inicial, desde o ponto que eu carreguei o leme, até quando a proa atinge 90 graus. O meu afastamento, é a distância medida na direção perpendicular ao meu rumo inicial, desde o ponto que o leme foi carregado, até a proa ter atingido 90 graus. Então, aqui a gente é fácil ver, está aqui o meu avanço, da hora que eu carreguei o leme até o navio atingir 90 graus, e está aqui, o meu afastamento, é que é da linha do meu rumo inicial, enquanto eu me afastei para 90 graus. Ah, para ter um avanço e um afastamento para 30, 40, 50 graus, eu posso, na minha curva, ou interpolando, eu vou ter essas informações. O diâmetro tático, que a gente já viu naquela primeira curva que a gente fez lá, que estava animada, é a distância que eu vou ganhar na direção perpendicular ao rumo inicial, numa guinada de 180. O diâmetro final vai ser o diâmetro do arco, quando eu fecho a minha trajetória com 360 graus, que sempre será menor do que o meu diâmetro tático. a gente já viu isso lá naquele primeiro desenho, que eu mostrei o navio fazendo a animação da curva para a Boreste para vocês. A minha curva do meu diâmetro tático vai ser sempre maior do que o meu diâmetro final. vai ser sempre maior do que o meu diâmetro final. Então, essa curva de diâmetro tático é sempre maior do que a minha curva de diâmetro final. A gente vai ter o abatimento, que a gente já tinha comentado um pouquinho para vocês, que é o caimento do navio para o bordo contrário da guinada. Olha só que legal, pessoal. Vou guinar o meu navio para a Boreste, vou carregar o meu navio para a Boreste, mas o meu centro de gravidade, naquela primeira fase, fase retilínea, ele vai tender a ir para a bombordo. E não se esqueça que o centro de gravidade é um ponto, mas o meu navio tem uma boca. A gente vai ver mais adiante, eu acho que na próxima videoaula, que esse espaço que o meu navio varre, eu vou adentrar um pouquinho para a bombordo. Então, eu tenho que ter uma água para a bombordo também, para o meu navio ter esse caimento para o bordo contrário da guinada. E o ângulo de deriva, que eu também já tinha comentado, e aí está a definição formal dele, que é o ângulo que vai ser formado entre a transgente da curva e o eixo longitudinal do navio, lá no meu pivô ponte, que é o ponto que o navio vai estar girando. Então, conceitualmente, é o ângulo entre o eixo longitudinal do navio e o vetor velocidade, tomando a partir do meu centro de gravidade. Desculpa. Gravidade. Aí, temos aqui o nosso diâmetro tático, o nosso diâmetro final, e agora aparece o abatimento. Esse abatimento, pessoal, ele não faz parte do meu diâmetro tático, nem do meu diâmetro final. Ou seja, esse abatimento, essa quantidade de espaço, que o meu centro de gravidade vai sair dessa trajetória inicial, vai invadir ali um pouco do lado esquerdo, e depois, quando eu entro na fase 2, aí sim ele vai entrar. Quando eu entro aqui já nesse equilíbrio dinâmico, teoricamente, eu não vou avançar para o lado de cá. A gente vai ver que quando a gente tem aceleração, isso pode acontecer. Mas, mantendo a minha velocidade constante, a gente, no início aqui, a gente vai ter esse abatimento para o bordo contrário, que eu não estou guinando. Quero guinar para a Boreste, vou ter um abatimento para a Bomborra. Se eu quiser guinar para a Bomborra, eu vou ter um abatimento para a Boreste. Essa curva aqui, a gente tirou do Miggens, do livro do comandante Miggens. A gente já viu a do Arte Naval, viu a do PNA, e eu coloquei essa aqui para vocês para a gente explicitar aqui o ângulo de deriva, que é o vetor velocidade, que sai lá do meu centro de gravidade, e está aqui o vetor velocidade, tangente, essa curva, e o nosso eixo longitudinal do navio. Aqui ele está fazendo uma comparação, não, desculpa, aqui ele está mostrando que o nosso pivot point está lá na frente. quando a gente carrega o leme, aquele pivot point que estava cerca de um terço da minha LPP, ele tende a ir mais para avante, em razão do navio começar a ter esse segmento para avante e fazer essa guinada. E essa curva aqui da direita, ele mostra, olha só, essa pontilhada traço dois pontos, é exatamente a trajetória do meu centro de gravidade. e essa linha cheia é a trajetória do meu costado de bombordo. Então a gente vê que, olha, todo esse espaço aqui vai estar sendo varrito. Se a gente colocasse aqui o costado de Boreste, isso vai aparecer em uma outra transparência mais adiante, é o espaço que o navio vai varrer quando ele estiver fazendo essa curva para Boreste. Está aí, olha, é o espaço necessário para a realização de uma curva de giro. Olha só que interessante, eu invadi aqui um pouquinho o lado esquerdo da minha trajetória inicial, meu navio faz a guinada e olha só, a varredura que eu estou fazendo aqui. Todo esse espaço aqui vai ser ocupado por navio durante a realização da minha curva de giro. bem legal essa transparência. Então olha aqui o meu diâmetro tático, pessoal. Não é aquele afastamento lateral da minha trajetória inicial até quando o meu navio atinge 180 graus, mas olha o espaço que eu preciso. Eu preciso de um espaço maior, maior do que o do meu diâmetro tático, por causa dessa boca aqui do navio que vai estar aí fazendo esse sweep de patch aí, que está aqui a trajetória que é varrida aí pelo navio durante a realização de uma curva de diâmetro tático. Bem legal essa transparência aí, né, pessoal? Vamos mais adiante aqui. A representação correta da curva das três fases que a gente já tinha mostrado para vocês na página 209 do PNA. E agora são as três fases que eu vou passar rapidamente, pessoal. Aí está escrito aquilo que eu já tinha explicado para vocês da fase 1, que é da hora que eu carrego o leme, surgimento das forças, o momento do leme que vai produzir acelerações, né, que não tem o tempo suficiente para o navio Guinar, uma fase retilínea. Então, a gente passa aqui para a fase 2. E aí, naquela trajetória inicial ali, o navio atende à força do leme e tende para fora da curva. depois que a gente já começa a ter o aparecimento dessa força contrária, né, que a gente vai ter um ângulo de deriva que vai jogar, direcionar o navio, direcionar o navio para o interior da nossa curva. A amplitude dessa força aí vai depender da força do leme. Quanto mais leme eu uso, maior essa minha força. Aí eu é variável até Guinar 90 graus quando ele vai ficar um raio constante. E a terceira fase é quando a gente tem o equilíbrio dinâmico, né, que esse ângulo de deriva ele se torna constante. Na segunda fase, o ângulo de deriva ainda está variando. E nessa terceira fase o nosso ângulo de deriva se torna constante. E aqui uma informação importante, ó. Esse raio é proporcional ao comprimento do navio. A gente viu isso até no filme que a gente começou a nossa videoaula de hoje. E ele é inversamente proporcional ao ângulo de leme. Então, ó, navio mais comprido. O que é que vai acontecer com o meu raio, pessoal? O que é que vai acontecer com o meu raio para o navio mais comprido e com o maior ângulo de leme? Maior ângulo de leme é inversamente proporcional. Maior ângulo de leme, menor raio. Navio mais comprido, raio maior. E ângulo de leme menor, raio menor. Vamos adiante, pessoal. Comparando mais uma vez aí a curva do PNA, curva lá do engenheiro, curva do marinheiro lá do arte naval com a curva do engenheiro lá do PNA. E aqui, pessoal, a gente está... Vou dar um break nessa videoaula. A gente vai dar um break aqui e na próxima videoaula eu vou começar falando sobre aquele item 2 e 3 do nosso sumário dessa aula. A gente vai fazer uma comparação dessa curva de giro entre o navio em pena carga, o navio conteneiro, e o navio em lastro. A referência é essa que está aqui embaixo, pessoal. Então, a gente vai ficar aí para a próxima aula. Agradeço a vocês aí e aguarde a próxima videoaula. Obrigado.